Olha esse vídeo! Um tamanduá mirim foi resgatado pendurado no portão de uma casa lá no Dignidade, aqui em Rio Preto. Cadê temos as imagens? Policiais ambientais precisaram, gente, usar ganchos pra desprender o animalzinho da grade. O trabalho aí de resgate durou 10 minutos e o tamanduá foi solto em uma fazenda em Mirassol. Depois, se a gente conseguir as imagens, a gente traz pra vocês aqui na tela do BG, tá? Parabéns aí a toda a polícia ambiental. Olha só, estamos vendo agora... Gente, ele não queria não, hein? Olha que bravinho! É bravo, né? É bravo porque ele se sente... O animal se sente ameaçado, né? Ele não é domesticado, olha só. Mas como que ele foi parar aí no portão da casa, hein? Vem fugindo, né, das matas, procurando alimento também. Às vezes está numa área verde que fica próxima aí da residência. Olha só, um tamanduá mirim. Eu acho que deu o que fazer pros policiais fazerem a captura e depois a soltura também. E ele não queria porque ele tava tentando se defender. A gente tá vendo ali que com todo cuidado, com equipamento adequado também pra fazer a captura do animal. Que bonitinho! Esse tamanduá mirim, ele é aquele da espécie que é um pouco menor, né? Aquele que é maior, como chama tamanduá bandeira? Lá no sítio em Votoporanga, lá no sítio do meu pai tem, é o tamanduá bandeira. A gente tá vendo aí o tamanduá mirim. Bom, mas foi feito o resgate com toda a segurança e o animalzinho tá bem, tá bom? Bom, vamos lá.